Olá, tudo bem? Espero que sim. Matemática está presente em tudo em nossa vida. Então, por que não compreender melhor essa ciência tão importante no nosso dia a dia, na nossa profissão, em tudo, não é mesmo? E para você, meu aluno aí do nono ano, aquele abraço. Estou com saudades de vocês. E essa sala é uma sala muito bacana. É o tipo de turma que todo professor gostaria de ter. Eu tenho uma opção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado. E como vocês são especiais, como eu acredito no futuro de vocês, como já dizia Raul Seixas, eu tenho uma porção de coisas grandes para cuidar e não posso ficar aqui parado, também eu não posso parar diante dessa situação e deixar de dar continuidade às nossas aulas, ao nosso aprendizado, não é mesmo? Então, pensando em você que é um aluno dedicado, pensando também em outros alunos aí em todo o Brasil que estão parados em função dessa pandemia, eu estou disponibilizando aqui no canal Matemática Simples e Prática videoaulas feitas com muito carinho. Eu estou aqui empregando o que eu tenho de melhor para que você aprenda de fato. E por que eu estou fazendo isso? Nós é que construímos um Brasil melhor, se nós formarmos profissionais melhores. Então, como eu acredito que dessa turma estudiosa vão sair profissionais excelentes para o futuro, eu estou aqui trabalhando duro, mas com muita alegria, com muita satisfação para que você aprenda e seja no futuro um excelente profissional. Então, corrigindo a questão que ficou da aula anterior, essa questão caiu aí no concurso público da Guarda Civil de São Paulo e dizia o seguinte, se x' é maior que x' são as raízes da equação x² menos 27x mais 182 igual a zero, então o valor de 1 sobre x' menos 1 sobre x' é quanto? O aluno olha e fala, nossa, mas é muito difícil, né? Mas você tem que acreditar no seu potencial. Olha, eu vou tentar pormenorizar para você, vou tentar detalhar para que você entenda e da próxima vez você já tem as ferramentas corretas para resolver a questão que eu vou deixar para você nessa videoaula, ok? Olha, primeiramente, se trata de uma equação do segundo grau. O x está elevado ao quadrado. Na aula anterior eu já disse como que se resolve uma equação do segundo grau. Primeiro passo é você tirar aqui os coeficientes, o a, o b e o c. Como aqui não tem coeficiente, eu coloco 1 e digo que o a vale 1. Para que você entenda a resolução dessa questão, é muito bom que você tenha assistido às videoaulas anteriores. Essa já é a sexta desse período em que nós estamos parados, ok? A letra b é o número que acompanha o x², ou seja, o menos 27. E a letra c é o número independente. Sempre que eu for resolver equações do segundo grau, eu posso fazer isso. Não é que seja obrigatório em todas, mas na grande maioria. Então, de posse do a, do b e do c, agora eu tenho dois caminhos a seguir. Ou eu resolvo isso aqui pelo método da soma e do produto, ou eu resolvo pelo método da fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara. Então, nós vamos primeiro pela fórmula resolutiva. Vou te mostrar os dois caminhos, depois você escolhe o que melhor lhe convier. Na fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, nós temos que x é igual a menos b, mais ou menos b² menos 4ac sobre 2a. Como eu disse na aula anterior, não precisa se preocupar em decorar isso aqui. A educação do presente e a educação do futuro não vai exigir decoreba. Nós temos aí o Google, que você pode acessar a qualquer hora e saber qualquer coisa. Então, para que decorar fórmula, não é? Nós sabemos que ela é essa. Agora, cabe a cada um saber utilizar. Então, no lugar que era b, agora nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar menos 27. No lugar que é b², menos 27². No lugar que era menos 4 vezes a, vai ser menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 182, sobre 2 vezes o a, que é 1. Entendeu? Tiramos o b, colocamos o menos 27 aqui e aqui, porque tinha b em dois lugares. Tiramos o a, colocamos o 1. Tiramos o c, colocamos o 182. Beleza? Agora, eu vou estar resolvendo. E aqui, nós temos menos por menos, que vai dar mais. Então, vamos colocar mais 27. Mais ou menos, raiz quadrada de menos 27². Você faz a continha lá para ver quanto que dá. Olha, 7 vezes 7, 49. Elevamos 4. 7 vezes 2, 14. Com 4, que a gente levou, 18. 2 vezes 7, 14. Elevamos 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Somando aqui, 9, 8, 4, 12. Elevamos 1. 1 e 1, 2 e 5, 7. 729. Menos 4 vezes 1, vezes 182. Também, a gente pode fazer a continha. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 8, 32. Elevamos um 3 ali, né? 4 vezes 1, 4. Com o 3, que nós elevamos 7. 7, 728. E agora ficou mamão com açúcar. Por quê? 729 menos 728 é quanto? É 1. E quanto que é a raiz quadrada de 1? 1 mesmo. E agora, nós temos uma encruzilhada. Nós temos mais e nós temos menos. Nós temos que fazer em duas etapas. Primeiro, usando o sinal de mais. 27 mais 1, 28. Sobre 2, 14. E depois, a gente faz a segunda etapa, utilizando esse sinalzinho de menos, que está aqui embaixo. 27 menos 1, 26 sobre 2, que é exatamente 13. Então, as raízes, os valores de x nessa equação, são 14 e 13. Agora, eu vou mostrar para você da outra forma, por meio da soma e do produto. Aí, você escolhe a que você achar melhor. Soma é dado por menos b sobre a. E produto é dado por c sobre a. Menos b sobre a, como b já é menos, vai ficar mais, porque menos b, com aquele menos lá do 27, vira mais 27. Sobre 1, que é 27 mesmo. E c sobre a. Quem é c? 182. Quem é a? 1, 182 por 1. Continua 182. Agora, eu preciso encontrar dois números, que multiplicando eles, eu encontre um resultado 182. Somando eles, eu encontre um resultado 27. Olha, para dar 182 o produto, ou 182 vezes 1, ou 91 vezes 2, divide ao meio, dobra, ou então 13 vezes 14. 13 vezes 14, 182. Quais desses números que dá soma igual a 27? Esses não, dá muito mais. Dá 183. Esses também não, dá 93. 13 mais 14, se eu somar, porque soma, juntando aqui, dá 27. Então, esses dois números são 14 e 13. Mas o problema, ele é danado, ele ainda traz mais um grau de dificuldade, porque não perde os valores de x, perde 1 sobre x, duas linhas, e 1 sobre x linha. Agora, 1 sobre x, duas linhas, vai ser 1 sobre 13, né? Menos 1 sobre x linha, 1 sobre 14. Ainda entra mais uma habilidade. Somar frações. O que você precisa fazer para somar frações? Encontrar o menor múltiplo comum dos denominadores. Como é que a gente encontra? Multiplicando um pelo outro. 14 vezes 3, 3 vezes 4, 12, elevamos 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Uma vez 14, 14. Somando aqui, 2, 8, 1. 182. Também a gente já tinha visto isso lá na outra forma de resolver, não é mesmo? E agora, como é que eu faço? Divido pelo denominador, multiplico pelo numerador. Então, 182 dividido por 13, dá 14 vezes 1, 14 mesmo. Por que eu sei que é 14? Porque 13 vezes 14 dá 182. 182 dividido por 14, dá 13 vezes 1, 13. Então, 14 menos 13 é 1. 1 sobre 182. Sendo assim, a alternativa correta. Letra D. D de Dimas, D de Deus, que nos abençoe. Abençoe a você, que você aprenda bastante. Abençoe a mim, abençoe a nós todos para que a gente vença essa pandemia e volte com tudo para nossas aulas, não é mesmo? E para você dar continuidade aos seus estudos, eu vou deixar para você uma questão que eu elaborei com muito carinho, com muito cuidado para você aqui, que parte da prática e mostra a utilidade da equação do segundo grau em uma determinada situação do cotidiano. Olha, eu gostaria demais que você fizesse e voltasse comigo na próxima videoaula para corrigir essa questão, ok? E lembre-se, você é capaz. Só depende de querer. Mas esse querer ao qual eu me refiro não é simplesmente a vontade, não. É um querer acompanhado da determinação para que você se prepare e se dê bem. Bons estudos. E no caso da dúvida, eu estou à disposição. Estudar pelo canal Matemática Simples e Prática faz a matemática ficar muito... FÁCIL! FÁCIL!